Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo a Márcia Oquida, o Durval Moreto e o Maurício Marinho e vou explicar a história para vocês, né? Eu precisava fazer uma vinheta de abertura, aquela chamada do programa, entradinha do programa e me disseram que a Márcia era coordenadora aqui do curso de multimídia e que era uma pessoa legal para a gente ver se podia produzir alguma coisa. Aí eu entrei em contato com a Márcia, mas gente, assim, com prazo bem pequenininho, né? E a Márcia que agitou tudo isso. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer vocês porque ficou muito legal a abertura e vamos falar um pouquinho para o telespectador, né? Como que é essa história do curso de multimídia? Conta pra nós. Então, o curso de multimídia está aí para ajudar e trabalhar nessa área, justamente uma delas é essa parte de vinheta, né? De criação gráfica para vídeo, audiovisual, é um curso de graduação, de curta duração, que contempla as três áreas de criação, digamos, audiovisual e gráfico que a gente tem. Então, quem faz um curso de multimídia, ele está apto a criar, por exemplo, um cenário como esse, a parte de criação de desenho, uma ilustração, um cartão, um cartaz, a parte de vídeo, que é a sua vinheta, por exemplo, como criar uma animação, fazer um curta documentário, fazer um videoclipe, né? E a parte de web, que é criação de site, animações em flash, qualquer tipo de área dentro da web, né? Que hoje está muito... Cada vez crescendo mais, né? E fora isso, as mídias novas, né? A arte eletrônica, onde você junta tudo... O que é arte eletrônica? Por exemplo, nós vamos até numa excursão disso, de arte eletrônica, onde você usa o desenho, a imagem, o vídeo e o som, aí você usa a interatividade, por exemplo, você pode estar passando na frente de uma obra de arte, que eles chamam que pode ser uma escultura, uma pintura ou um objeto, e o seu telefone vai interagir com aquela obra, ou a sua mão vai interagir com aquela obra, a sua voz vai te dar uma resposta, às vezes visual, às vezes não, né? Então você acaba fazendo parte dessa obra de arte, que pode ser de vídeo, pode ser outras coisas. Mas conta um pouquinho a tua experiência, quer dizer, você é coordenadora e você é realizadora do curso, não é? Você estava me contando, como é que surgiu isso tudo? É, o curso de multimídia eu costumo dizer para cada turma que entra, que é uma realização de um sonho profissional, né? De ver um curso na área de design na Baixada Santista. Eu fui convidada pelas reitoras para fazer um curso, implantar um curso nessa área aqui, e esse curso eu criei toda a grade dele e se iniciou em 2007, com a primeira turma. E aí o Durval é professor do curso? Pois é, faz parte do nosso curso. Faço parte da equipe. A minha área é a área de fotografia e vídeo e buscando despertar no aluno a sua característica mais fundamental, que é essa habilidade em lidar com essas novas linguagens. Então nós trabalhamos com o vídeo, seja ele aplicado ao documentário, seja ele aplicado à internet, com as novas mídias e inclusive documentários que estejam vinculados com a comunidade. Inclusive nós trouxemos um vídeo que eu faço questão de apresentar agora. Legal. Para que vocês possam ver como são desenvolvidos os trabalhos dos alunos. É, vou pedir depois então para a Flávia colocar para a gente, para nós termos uma ideia, né? E além disso, você é fotógrafo? Sim, sou fotógrafo, tenho uma longa tradição em fotografia, trabalhei durante mais de 15 anos em fotografia publicitária e trabalho também com vídeo, né? Então a gente procura unir as duas coisas e essa acho que é uma missão que a gente tem de ensinar os alunos, introduzi-los na profissão. Isso tudo é muito legal, né? Muito legal, né? Agora nós vamos então pedir para a Flávia soltar o vídeo e vamos ver. Então, roda o VT. A vida me deu um limão. Que nem era tão grande. Porque eu não sabia que ele era seco. E aí eu tive que começar primeiro a sentir ele. Apertei, 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 apertei e fiquei imaginando o que eu ia fazer com esse limão. Que é doce? Não. Que é fácil? Não. Que é agradável? Não. Ninguém quer ser mãe deficiente. E quem falar que quer é louco. Porque a tua expectativa de vida, você joga para o teu filho isso. Você... O trabalho que foi realizado pelos alunos e é importante que a gente mostre porque a função do curso, na verdade, dá um retorno para a comunidade, né? Então nós percebemos que há uma carência muito grande de produtos que trabalhem as necessidades da comunidade e essa é uma instituição que tenha um problema sério de recursos, de divulgação da mazela dos seus associados e, sobretudo, divulgar que a paralisia cerebral não é doença. O portador dessa síndrome, ele está, ele vive, ele reage, ele tem, ele sente, mas não consegue se comunicar. Então a função do vídeo é essa, é esclarecer para a comunidade, para a sociedade, aquilo que não vem em manual. Muito legal. Muito legal isso. Bom, já voltamos.